Olá, vamos começar agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado aos temas mundiais, a política externa do governo brasileiro e a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. O programa de hoje, nós estamos gravando no dia 14, 14 de junho de 2023, nós vamos tratar de três Cs, nós vamos falar de China, vamos falar de Colômbia e vamos falar do Chile. Sobre China, um spoiler, pouco antes da gente começar essa gravação, algumas horas antes, ocorreu no outro lado do mundo, em Beijing, um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff, presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, dos BRICS, e uma delegação do Partido dos Trabalhadores, composta por 20 pessoas, que está passando 10 dias na China, visitando três cidades. Essa delegação é composta por Henrique Fontana, nosso secretário-geral nacional, que é o chefe da delegação, a deputada federal Maria do Rosário, que é a secretária nacional de formação política do PT, o deputado federal Nilton Tato, o deputado federal João Daniel, o deputado estadual Luciano Cartacho, o senador Humberto Costa, a Miziara Oliveira, a Mariana Jarnero, a Camila Moreno, Marcos Socol, Joaquim Soriano, Sônia Braga, Vera Lúcia, José Geraldo, Natália Sena, Keila Cordeiro, Henrique Donin, Alfredo Ramos e Marcelo Scarpatti. Espero não ter errado ou esquecido de nenhum nome. A Miziara Oliveira é da direção nacional, executiva nacional, assim como a Mariana Jarnero, Keila Cordeiro é dirigente nacional, assim como a Camila Moreno, da executiva nacional do PT, Marcos Socol é secretário nacional de comunicação adjunto, o Vigílio Guimarães é diretor aqui da Fundação Perseu Abramo, o Joaquim Soriano é da executiva nacional, nacional, assim como a Vera Lúcia, que é secretária nacional de movimentos populares, o Zé Geraldo é da executiva nacional, assim como a Natália Sena, o Henrique Donin é coordenador nacional do setorial de ciência de informação e o Alfredo Ramos é da executiva estadual do PT de Minas, segundo nos informou a Secretaria de Relações Internacionais do PT, essa lista foi nos fornecida por eles. Quando a delegação voltar, a gente vai convidar os integrantes da delegação a nos contarem aqui no Janela Internacional como foi a visita dessa delegação que eles muito gentilmente intitularam Delegação Vladimir Pomar. O segundo assunto que eu quero tratar aqui é Colômbia. Nós recomendamos a todo mundo que assista a íntegra do pronunciamento do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Esse pronunciamento foi feito no dia 7 de junho, nós estamos colocando o link desse pronunciamento na página da própria Fundação Perseu Abramo, então vocês vão poder assistir por lá. Esse pronunciamento do presidente Gustavo Petro, ele não foi feito em uma solenidade oficial, nem foi feito através das redes sociais ou das mídias tradicionais. Ele foi feito ao velho e bom estilo, nas ruas de Bogotá, durante uma imensa manifestação popular, que aliás ocorreu não apenas em Bogotá, mas em outras 199 cidades da Colômbia. Para entender a história dessa manifestação, eu vou ler para vocês um trecho de um texto escrito pela Carol Proner. Abre aspas. A decisão que levou Petro a convocar as ruas e denunciar a tentativa de golpe foi tomada após o recente escândalo das gravações espionadas anonimamente e que comprovariam, por meio de diálogos entre o ex-chefe da campanha e a chefe de gabinete, tratativas para o recebimento de recursos eleitorais de fontes duvidosas na região do Caribe, onde Petro obteve significativa vantagem eleitoral. As gravações foram divulgadas por uma revista de grande circulação e apresentadas por opositores como prova definitiva de ilegalidade eleitoral. Mesmo diante da negativa dos envolvidos quanto à veracidade das gravações e sem nenhuma outra prova ou fato corroborando as denúncias, a Justiça Eleitoral instaurou procedimento contra o governo e, ato contínuo, o Congresso Nacional paralisou a votação das reformas, recusando-se a prosseguir enquanto o governo estiver sob suspeita. Fecha aspas. Isso que eu li é da Carol Proner. A mobilização popular ocorrida no dia 7 de junho tem, portanto, dois objetivos. O primeiro é apoiar as reformas trabalhistas, previdenciárias e na área de saúde. Obviamente, são reformas pro povo, né? Na contramão das que a gente viveu aqui na época do golpe e do governo do Cavernícola. E o segundo objetivo das mobilizações é apoiar preventivamente o governo Petro contra o que o próprio Petro está chamando de um golpe blando, né? Petro terminou o discurso que ele fez na manifestação de Bogotá, dizendo o seguinte. Hacia falta o povo nas calles. Hacia muita falta o povo nas calles. Creiam que o povo estava dormido, que com ganhar o dia, essas eleições, já se nos havia passado a febre. Pensavam, pois não. Agora é que vão sentir o povo com mais decisão, com muita mais decisão, porque decisões é o que temos que tomar. De agora em adelante, Sr. Presidente do Congresso da República, Alexandre López, Sra. Vice-Presidente, ministros e ministras, de agora em adelante, deve haver assembleias populares em todos os municípios de Colombia, discutindo, governando. Todo ministro ou ministra deve obedecer o mandato popular. Ministro ou ministra, que não faça caso, se vai. É o cumprimento do programa de governo. Vocês o vigilarão. Cada assembleia popular, reunida periódicamente em todos os municípios, deve tomar decisões sobre sua região, sobre seu território, sobre a paz, sobre a capacidade para movilizarse de uma maneira que já não serão 100 mil, 200 mil como agora. Esta apenas é a antesala, o preludio. Nos vamos a movilizar milhões em Colombia. Não só os 11 milhões e meio que votaram por o poder popular, mas milhões de que não votaram por nós e que hoje sabem certamente que onde estavam suas aspirações, que onde estava a possibilidade de garantizar seus direitos era aqui e não lá. Os esperamos. Abrimos os braços. Se necessitas, é da unidade do povo. É da unidade do povo o que hoje nos convoca. E ele, um pouco mais adiante, diz assim, amigos e amigas, a próxima vez, teremos uma tribuna mais bonita. O governo não esperava tanta gente. Aqui se demuestra, essas sim são provas. O governo não tinha desconfianças. nem equipos de sonido colocaram e se me acabou a voz. Esta vai ser, escolheremos o lugar onde possa caber nosso povo. A plaza de Bolívar está llena e a carreira séptima, até onde alcança a minha vista, está llena. E acho que há mais gente aos lados. Vocês, agora que nos retiremos, seguirão à plaza. Mas eu quero, depois dessas palavras, que façamos um compromisso. Este governo, até a morte, estará ao serviço de vocês. Mas vocês, por favor, não tenham pereza de sair à rua. Chegou o momento de lutar com a força e com a dignidade, com a alegria e a cultura. Nós vamos lutar com armas. Hoje as armas estão ao serviço do povo. Hoje não estão contra o povo. E, um pouquinho mais adiante, ele encerra dizendo, colombianas e colombianos, todos, que o cambio seja nem um passo atrás. O povo não se rinde, carajo. Assim termina o discurso. E eu peço mais uma vez que vocês assistam na íntegra, a gente está colocando no site da Fundação Perseu Abramo. Essa tática do Gustavo Petro vai dar certo? Não sabemos. Mas sabemos que a outra tática certamente daria errado. A de se submeter ao Congresso conservador. A de se acovardar diante do low-fair. A de permitir que o Congresso de direita impeça o governo de governar. Estou falando da Colômbia, mas lembro, evidentemente, a situação de outros países da América Latina e Caribe, onde presidentes mais à esquerda se confrontam com parlamentos muito mais à direita. Um dos motivos pelos quais não sabemos se a tática de Petro dará certo é que o outro lado é muito forte e o outro lado tem armas. Petro disse, abre aspas, Nosotros no vamos a luchar con armas. Hoy las armas están al servicio del pueblo. Hoy no están contra el pueblo. Fecha aspas. Será mesmo assim? Será assim num país onde hoje existem várias bases militares nos Estados Unidos? Pergunta. Essa questão, as armas da política e a política das armas, foi uma das que colocou obstáculos insuperáveis para a chamada Via Chilena ao Socialismo. Como nós já lembramos outras vezes, no dia 11 de setembro de 1973, o governo chileno foi derrubado por um golpe de Estado. O presidente chileno, Salvador Allende, eleito em 1970, morreu no dia do golpe. Teve início, então, uma ditadura militar que só recuaria a partir de 1988, quando houve a vitória do Nó em um plebiscito, e em 1989, quando houve a eleição de Patrício Auin. Mas o recuo, o recuo da ditadura foi parcial. Por exemplo, até hoje, os chilenos vivem sob uma constituição herdeira daquela que foi aprovada nos anos 80. Aliás, os herdeiros do general Pinochet, a cara mais identificada com o golpe de 1973 e com a ditadura militar que vem em seguida, os herdeiros do general Pinochet seguem eleitoralmente muito fortes, como se viu tanto na eleição presidencial, que foi no dia 19 de dezembro de 2022, quanto na eleição dos que aprovarão a nova Constituição. Essa ocorreu dia 7 de maio de 2023. No dia 11 de setembro de 2023, portanto, haverá os que comemoram e haverá os que denunciam o golpe de Estado agora cinquentenário. E esse confronto se estenderá tanto ao debate de ideias, enriquecendo quantitativamente, não necessariamente enriquecendo qualitativamente, a já muita extensa bibliografia sobre o Chile, sobre o governo da unidade popular, sobre a ditadura militar, sobre a consertação, sobre a crise da consertação e sobre os últimos acontecimentos. Então, esse confronto que vai, já está em curso e que vai ocorrer no dia 11 de setembro de 2023, entre os que vão comemorar, os que vão denunciar o golpe agora cinquentenário, vai incluir também o debate de ideias sobre esses temas que eu citei. do nosso ponto de vista, a experiência chilena, ela tem mais a ensinar, tem muito a ensinar para aquelas forças políticas que desde 1998 conquistam ou participam de governos nacionais em países como, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, El Salvador, Honduras, México e, claro, o próprio Chile. Por pensarmos assim, a Fundação Perseu Abramo está realizando uma série de atividades para marcar os 50 anos do golpe. E uma dessas atividades é entrevistar brasileiros e brasileiras que estiveram no Chile no dia 11 de setembro de 1973. E é com isso que a gente vai terminar o nosso programa de hoje, ouvindo o depoimento da Angelina Peralva. A Angelina Peralva é socióloga, ela é professora aposentada, tem um extenso currículo acadêmico e uma riquíssima trajetória política e pessoal. Foi essa trajetória que a levou a estar no Chile em 11 de setembro de 1973, mas nós vamos deixar ela à tarefa de contar a sua própria história e falar daquele momento. Só antes da gente assistir esse depoimento que foi gravado há alguns dias, fazer aqui a referência ao fato de que ontem nós nos despedimos do Arthur Araújo, um companheiro de longa data da esquerda brasileira desde os anos 70, militante da ação popular marxista-leninista, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido dos Trabalhadores, participou do governo do Davi Capistrano em Santos, participou da Embratur dos governos Lula e mais recentemente era aqui colaborador, funcionário, assessor e amigo nosso na Fundação Perseu Abramo. Arthur Araújo, presente, agora e sempre. E fiquem com o depoimento da Angelina Peralva. Queria começar agradecendo a Fundação Perseu Abramo e a Mila Frati em particular a oportunidade desse depoimento. Eu sou Angelina Peralva, tenho 73 anos, sou socióloga, fui presa no Brasil em 1972, no começo de 1972 por atividades no meio estudantil, fui levada para o DOI-POD, torturada, também levei choques elétricos em todas as partes do corpo. Fiquei presa relativamente pouco tempo, ou seja, três meses e quando eu saí eu estava bastante confusa em relação àquilo que eu ia fazer da minha vida dali para frente. E foi assim que eu resolvi ir para o Chile como aconteceu com muita gente naquele período. No Chile eu tinha meu tio Ibi Teixeira que havia sido deputado cassado nos primeiros dias depois do golpe de 64, era jornalista, e tinha companheiros também que tinham se exilado depois da nossa prisão. No Chile eu vivi durante um ano e meio, ou seja, entrei, cheguei a Santiago em 1º de maio de 1972 e fiquei até depois do golpe. Do que eu me lembro desse período, o que é mais forte na minha lembrança do Chile, é uma vida fora do tempo do cotidiano. Eu era militante política em tempo integral, me levava na extensão exilada da minha organização brasileira e participava de todas as mobilizações que havia no Chile naquele período em função de um avanço da extrema-direita. Então, a política ela era vivida em tempo integral e eu acho que essa ruptura depois que eu saí do Chile foi aquilo que foi mais sensível para mim. Bom, evidentemente o golpe interrompeu tudo isso. Eu fui presa uma semana depois da morte do Allende, no dia 18 de setembro, por denúncia de vizinhos chilenos que tinham sido mobilizados durante aqueles dias com panfletagens de aviões que pediam que os chilenos denunciassem os estrangeiros. O exército chegou na casa onde eu me encontrava por volta das 19 horas, já era noite fechada, depois do toque de recolher. Eles bateram forte na porta, eu fui abrir, havia um número impressionante de soldados armados, fortemente armados, que entraram na casa, nos renderam e começaram a procurar armas que nós não tínhamos. O que nós tínhamos era uma quantidade impressionante de livros marxistas que foram recolhidos e jogados num caminhão, alguns deles queimados numa fogueira que foi feita na frente da casa. Na verdade, nós não fomos maltratados. O regimento que nos prendeu, o destacamento que nos prendeu, vinha do regimento Buin, que foi um regimento que resistiu ao golpe. e depois houve um compromisso de submissão ao novo regime político. O fato é que nós não fomos maltratados, fomos levados para o quartel do Buin, onde passamos a noite numa sala escura, sentados em cadeiras, e na manhã seguinte fomos levados para o estádio nacional. A primeira sensação é de uma passagem muito forte da obscuridade, ou seja, a noite em que nós fomos presos, depois uma sala escura no quartel, e a luminosidade do dia no momento da minha chegada ao estádio. As cenas dessa chegada foram muito documentadas, ou seja, já fotografias, houve filmes que foram feitos também, eram centenas, muitas centenas de pessoas aguardando em corredores com as mãos na cabeça, e num certo ponto, ou seja, nessa fila havia um registro que era feito no próprio corredor por um encarregado de registro sentado a uma mesa que ia recebendo os documentos de cada um dos presos e escrevendo o nome, nacionalidade, etc. E no momento, ou seja, quando chegou a minha vez, eu inadvertidamente joguei meu documento sobre a mesa em lugar de entregar nas mãos da pessoa que estava fazendo o registro, ou seja, com isso eu fui marcada e no momento de ser levada para a sala de interrogatório, as salas de interrogatório funcionavam nos camarins do estádio e eram interrogatórios coletivos, havia algo em torno de seis mesas de um lado e de outro e pessoas encarregadas do interrogatório, não sei se eram policiais ou se eram militares, o fato é que o encarregado de interrogatório quer dizer que se ocupou de mim, as perguntas eram banais, nome, nacionalidade, endereço e em seguida acusações completamente despropositadas, você é militante do MIR, onde estão as armas, enfim, perguntas que eram completamente desconectadas da situação individual de cada um como era normal numa situação de prisão em massa que foi o que ocorreu no Chile naquele momento. Eu fui castigada, ou seja, num determinado momento, o homem que estava me interrogando se levantou e me jogou no chão, enfim, eu fui literalmente espancada de maneira bastante violenta, mas isso de imediato não teve nenhuma consequência, ou seja, em seguida eu fui levada para um camarim de mulheres, onde havia talvez uma centena de mulheres, eu acho que de qualquer forma houve, as mulheres foram um pouco numerosas nessa situação de prisão, os homens foram os mais visados, há depoimentos de companheiras que contam que quando suas casas foram invadidas, os homens foram levados e elas foram liberadas, nós éramos portanto em número relativamente pequeno em comparação com a massa de homens que havia no estádio. Eu passei alguns dias nesse camarim no corpo do estádio e em seguida nós fomos transferidas para a área da piscina onde a nossa prisão passou a acontecer de maneira muito mais confortável, nós tínhamos acesso ao banho de sol mais ou menos regularmente, houve um problema grave em determinado momento que foi o anúncio da morte de um companheiro brasileiro, o Vânio José de Matos, que teve um problema de obstrução intestinal, naquele momento nós não sabíamos exatamente o que havia ocorrido com o Vânio e a mulher dele estava presa conosco, foi uma situação muito difícil, mas de modo geral nossas condições de prisão naquele momento, naquele lugar, elas foram extremamente favoráveis, ou seja, comparativamente ao que havia sido até ali a prisão no camarim no corpo de estádio. E, a partir daí, aconteceu uma coisa interessante, é que nós estávamos relativamente perto das grades que cercavam o estádio e, naquele lugar, havia aglomerações de pessoas de fora que vinham em busca de notícias dos presos. Então, uma comunicação ocorreu e passou a ocorrer regularmente entre o camarim das mulheres e a parte externa do estágio onde essas pessoas se aglomeravam. Na verdade, nós nos beneficiamos de uma boa vontade excepcional dos encarregados dos encarregados da nossa guarda, ou seja, as pessoas que estavam se ocupando de nós, os oficiais soldados, enfim, suboficiais que estavam se ocupando de nós e que se prestavam a esse leva e traz, onde circularam bilhetes e, enfim, nós passamos a receber Nescafé, passamos a receber chocolates, enfim, houve uma comunicação importante que se estabeleceu que foi, é sempre um aspecto interessante na experiência da prisão, uma espécie de fissura no dispositivo da repressão, uma espécie de uma resistência objetivamente que se estabelece no coração do próprio dispositivo repressivo que perde o seu caráter de unanimidade. Então, isso foi uma coisa importante e o que era importante também nesse momento para nós a questão do apoio externo, ou seja, essa comunicação ela nos permitia sentir que nós não estávamos completamente isolados. Eu me beneficiei muito diretamente do apoio da minha mãe que havia chegado a Santiago poucos dias antes do golpe, mas que perdeu contato comigo no momento em que eu fui presa e por alguns dias, enfim, ela não sabia do meu paradeiro o que havia acontecido comigo e me procurou pela cidade inteira, inclusive no Mapote, onde boiavam corpos de pessoas fuziladas. Ela foi presa para averiguações na frente da Embaixada do Panamá, depois foi solta e finalmente me encontrou quando eu fui transferida para a área da piscina no estádio. E a partir dali ela pôde também ajudar outros companheiros que recuperou pertences de pessoas que haviam abandonado suas casas sem nada nas mãos e conseguiu abrigo junto à Embaixada da Alemanha para o companheiro chileno de uma brasileira que estava presa também junto conosco naquelas circunstâncias, um companheiro chileno que era membro do GAP, o grupo de amigos do presidente ou a guarda pessoal do presidente Alente que estava em grande dificuldade naquele momento. Essa situação foi relatada recentemente, ou seja, era uma coisa que eu ignorava e foi relatada recentemente por essa companheira. Eu acho que esse tipo de apoio eu me beneficiei particularmente dele, mas não apenas eu. E eu acho que é um aspecto interessante que eu gostaria de enfatizar. Houve um momento em que minha mãe teve a informação pela embaixada alemã de que eu seria submetida a um conselho de guerra, então isso criou um desespero muito grande na minha família e minha tia no Rio de Janeiro foi até o cardeal do Eugênio de Salles e arrancou dele uma carta para o cardeal Silvio Henriquez, que era o cardeal de Santiago, pedindo que ele ajudasse meus pais que estavam em situação de grande desespero sabendo dessa ameaça que pesava contra mim. mas ela conseguiu também, ou seja, minha tia conseguiu também mobilizar um terreiro de umbanda que era pilotado pela amiga de uma amiga dela, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma relação com a política, nenhuma relação com o Chile, que não eram militantes, mas, enfim, que se mobilizaram para pedir por mim e por todos os presos do Chile. Eu contava essa história, ela fazia questão de dizer isso, ou seja, por mim e por todos os presos do Chile. Isso eu acho que são formas de mobilização que são interessantes. Minha mãe, quando minha filha foi ao Brasil, nós éramos exilados na França ainda, quando ela foi ao Brasil, minha mãe fez questão que ela fosse batizada. nesse terreiro de Umbanda e na igreja católica. Meus pais não me batizaram, ou seja, eu fui criada fora de qualquer religião, mas, para minha mãe, era uma forma de agradecimento. Depois, quando nós voltamos para o Brasil, depois da Amistia, as pessoas desse terreiro de Umbanda foram até a nossa casa, para abençoar a nossa casa, fizeram cantos, enfim, uma cerimônia de bênçãos para o nosso retorno ao Brasil. Então, enfim, eu queria mencionar esses episódios, porque eu acho que é importante todo esse apoio externo e a capacidade de mobilização de pessoas que não têm uma relação direta, quer dizer, com a militância, com aqueles acontecimentos, mas que, por solidariedade, terminam se mobilizando com os recursos de que elas dispõem. Eu saí do estádio através da Embaixada da Alemanha. Antes de sair, eu fui interrogada pela polícia brasileira, eles não tinham nenhum interesse em mim, foi um interrogatório formal, me mostraram algumas fotos de pessoas que eu não conhecia e não manifestaram maior interesse por mim. O meu asilo na Embaixada da Alemanha, ele se deu em condições excepcionais, ou seja, a Alemanha naquele momento não estava recebendo refugiados do Chile, me recebeu porque meu pai havia trabalhado até pouco tempo antes na redação de uma rádio alemã, a Dogevelle, e eu mesma havia vivido na Alemanha em 1967, então essas condições muito particulares foram o que fez com que a República Federal Alemã me recebesse naquele momento, ou seja, foi, na época, o governo alemão era formado por uma coalizão entre socialdemocratas e os democratas cristãos, e a polícia e a justiça estavam nas mãos dos democratas cristãos, que eram um partido de direita. O governo apoiou discretamente, mas houve um apoio ao governo Pinochet, ou seja, ao novo regime surgido do golpe, eles apoiaram particularmente, ou seja, deram cobertura a um campo de concentração formado no sul do Chile, chamado Colônia Dignidade, para onde foram mandados presos chilenos, ou seja, houve uma colaboração entre esse campo de concentração de alemães e a Dina, que era a polícia política do governo Pinochet naquele momento. Isso tudo foi reconhecido há poucos anos pelo governo alemão, que pediu perdão por isso, ou seja, é uma questão que está completamente confirmada e esclarecida. Foi preciso na Alemanha federal uma grande mobilização da opinião pública em condições muito difíceis, que foi liderada, de certa maneira, por um escritor importante alemão, Heinrich Böll, que conseguiu, ou seja, graças a essa mobilização, mobilização da Unistia Internacional, também fazer com que a Alemanha federal passasse a receber refugiados no Chile. Eu queria dizer uma última, ou seja, uma última palavra sobre o coletivo Viva Chile, que foi um coletivo organizado pelo, enfim, foi um coletivo de, um grupo de aplicativo que foi criado pelo Ricardo Azevedo há pouco mais de dois meses para organizar uma caravana de brasileiros que vai ao Chile para agradecer ao governo chileno a acolhida que os brasileiros tiveram no país antes do golpe contra o Alente, ou seja, por ocasião do 50º aniversário do golpe, do golpe, do golpe, do golpe contra o Alente. bem, esse grupo tem hoje 254 membros ativos e quase 400 pessoas assinaram o manifesto que foi divulgado no momento da criação do grupo. O que é interessante em relação a esse grupo é que ele se transformou muito rapidamente num espaço de encontros entre pessoas que muitas vezes não se viam há 50 anos. Ou seja, houve encontros entre pessoas que eram crianças no momento do golpe e que hoje têm mais de 50 anos. Pessoas compartilharam experiências, no caso das crianças particularmente, experiências bastante traumáticas. E esse reencontro criou uma dinâmica memorial, de produção memorial, que me parece extremamente importante e que está sendo vivenciada como uma coisa importante, como uma experiência importante pelos membros desse grupo. É uma experiência, ou seja, uma dinâmica memorial que é bastante original, porque ela não se dá através de entrevistas, como classicamente, mas através de conversas e rememoração de acontecimentos entre uns e outros. Mas também do compartilhamento, digamos, de um entorno afetivo da memória. São fotografias da época, são vídeos, filmes, música, muita música, e documentos e livros que foram produzidos por pessoas dispersas pelo mundo, porque os membros desse grupo hoje habitam majoritariamente o Brasil, mas há gente espalhada pelos quatro cantos do planeta, então todo esse material está sendo reunido no âmbito do grupo, ao passo que ele estava até agora disperso o mundo afora. e uma preocupação nossa é de como preservar, o material está sendo preservado, mas como preservar essa dinâmica memorial, que é extremamente importante, significativa, e como compartilhá-la, digamos, como ancorá-la num mecanismo de transmissão da memória, que é politicamente importante, como a gente sabe, ou seja, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça.